Bom, se tem uma coisa que eu me considero muito fã, eu acho que uma dessas coisas é o One Piece. Como eu já falei aqui em outro vídeo, é uma parada que eu coloco no mesmo nível de fanboy pra mim, de Star Wars e de outras coisas que eu gosto muito. Então é claro que eu não sei como reagir quando eu vejo a notícia de que o One Piece vai ter uma série de TV norte-americana live-action. Eu acho que a surpresa e meio que a negação em relação a isso é a questão de que nós temos um histórico meio merda com adaptações americanas e live-action. Não é um negócio que costuma dar certo. Se a gente já tem um histórico bosta pra adaptações de games, eu acho que o histórico de adaptações de animes é pior ainda. É muito ruim. Tipo, quando me vem à mente adaptações de animes pra Hollywood, a primeira coisa que vem na cabeça é o Dragon Ball Evolution, aquela merda. Claro que eu acredito que existem animes que podem sim ser adaptados e que são até bem adaptados. Eu gostei muito de Ghost in the Shell, adaptação cinematográfica com a Scarlett Johansson. Eu achei que eles adaptaram onde dava pra adaptar, mudaram o que deveria mudar, porque afinal é um público completamente diferente, então você precisa conversar com esse público de uma forma diferente. É porque com a adaptação de anime, principalmente com obras tão fantásticas como One Piece e Dragon Ball, que tem poderes e gente com roupa muito colorida e tudo mais, é mais complicado porque você precisa tomar algumas decisões na adaptação que envolvem ou você muda toda a característica visual pra poder ter uma parada mais crível e geralmente isso dá merda, ou você tenta manter o mais fiel possível e continua dando merda, porque você vai transcrever aquilo ali exatamente da forma como é concebido no mangá pra um filme live action e torna uma parada não crível, não verossímil. Eu acho que não tem como dar certo. O Oda deu até uma declaração falando que ele ficou 3 anos envolvido nesse projeto até ele aceitar e o Oda disse também pros fãs não se preocuparem porque ele é o cara que mais ama a obra e que ele jamais trairia os fãs. Cara, eu confio no Oda, eu acho que ele com certeza tem toda a boa vontade do mundo, mas eu não vejo isso dando certo. Eu até tentei, eu tentei imaginar de que forma isso daria certo e até fiquei pensando que realmente uma série de TV de One Piece, uma pegada meio Piratas do Caribe, aquela coisa de Piratas meio Disney, eu acho que poderia funcionar. Eu acho que seria legal dependendo de como eles fossem adaptar. Só que eu lembrei que é muito mais complicado fazer isso porque, porra, um dos companheiros da tripulação do Luffy é uma rena, o outro é um esqueleto, um cara de cabelo verde que luta com 3 espadas, uma delas na boca. Eu não consigo ver isso sendo adaptado sem você perder muita coisa. É fantasioso demais, tem muitos poderes, tem o Luffy que se estica, tem toda a questão dos frutos do diabo, a Zekumanomi, que cada uma dá um poder diferente. Ou seja, é uma série que ela vai precisar focar muito na fantasia, ela vai ter um puta orçamento pra fazer os efeitos especiais e vai ter que fazer isso de uma forma que fique incrível. Eu, sinceramente, não sei como eles fariam isso. Eu repito, acho que o mais próximo de fazer isso funcionar seria nessa pegada de Piratas, mais ou menos como foi feito em Piratas do Caribe. Só que transcrevendo isso pra uma série de TV, eu acho que poderia funcionar. Só que, não sei, cara, o Ops é muita fantasia. É bem coisa de mangá, é bem coisa que só funciona naquela mídia. Eu não consigo ver isso funcionando em live action com atores de verdade. É diferente, por exemplo, de Death Note, que sempre teve uma pegada muito mais pé no chão, então fica bem mais fácil de você adaptar. Por mais que o filme da Netflix tenha bastante diferença da obra original, inclusive a gente até gravou um podcast sobre isso, é um negócio que pode funcionar. É uma parada até que eu tô de coração aberto e eu acho que pode funcionar porque você tem uma fantasia limitada. Você tem uma coisa que consegue ser transposta pra uma outra mídia de uma forma muito fácil. Você não tem ninguém visto de roupas extremamente coloridas, você não tem animais falantes, você não tem superpoderes. Você tem cara normal com um caderno que ele escreve e a pessoa morre. Então eu acho que obras como Death Note, o próprio Ghost in the Shell, até a Akira, que a Warner tá tentando aí há anos emplacar esse filme, fazer esse filme e nunca consegue, mas inevitavelmente uma hora vão conseguir. Eu acho que esses tipos de mangás, esses tipos de obras, eles conseguem ser transpostos pra uma outra mídia de uma forma fácil. Agora quando você pega coisas muito específicas de Shonen, como Dragon Ball, Naruto, One Piece, eu acho que não existe uma forma de você adaptar isso. Acontecem duas coisas, ou você faz o que aconteceu com Dragon Ball Evolution, que é aquela mistura de tentar tornar a coisa mais crível, mas ao mesmo tempo mantendo todo aquele negócio colorido de superpoderes e fantasia, aí você mistura isso e dá uma merda do caralho, porque você não consegue agradar ninguém, você não agrada nem o fã da obra original, e você não agrada nem o público comum que você queria chamar, dizendo, olha, como isso aqui é legal, olha como é adulto, é diferente daquele desenho animado. Você não consegue agradar ninguém. Ou acontece a mesma coisa que acontece nos live-action japoneses, que eles pegam toda a estética do mangá, toda a estética da obra original, e eles levam aquilo impecavelmente pro cinema, como se fossem cosplays, tá lá? Os atores estão vestidos idênticos aos personagens, são realmente praticamente cosplays, e pra mim pelo menos isso também não funciona. Eu sei que tem gente que gosta, os próprios japoneses eu acho que eles gostam, mas eu não consigo assistir aquilo e achar legal. Pra mim não é muito legal, pra mim é tipo, sei lá, um monte de cosplay interpretando. Não é uma obra funcional. E de qualquer forma, mesmo se eu achasse que isso funcionasse, isso jamais vai ser feito em Hollywood, isso jamais vai ser feito no mercado americano, porque o americano, ele tem aquela visão de eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha obra, essa é a versão americana. Os Estados Unidos tem muito disso. Ah, mas vai ter o Oda por trás e tudo mais. Cara, eu, sinceramente, isso não influencia tanto. O Takei Shibata e o Tsugumi Oba também estavam bem envolvidos aí na produção de Death Note e você tá vendo que é completamente diferente da obra original. Você tem ali o plot principal, você tem a trama, os personagens, mas tudo vai funcionar de uma forma diferente, tudo vai funcionar de uma forma americana, o que é normal. Beleza, mas eu não vejo isso funcionando em One Piece. Eles vão querer mudar muita coisa e eu não sei se isso vai funcionar. Repito, pode funcionar se o objetivo for fazer uma série infantil juvenil de piratas, só que vai ter muito corte de orçamento, vai ter muitos poderes e muita coisa que não vão estar na série, então vai ser uma série de piratas com o nome de One Piece e com o nome de alguns personagens, mas que não vai ser One Piece. Então, dito isso, eu meio que fico com o mangá original. Provavelmente eu não vou assistir essa série, talvez eu assista um ou dois episódios só pra poder ver como é que vai ficar, porque realmente eu não acredito que fique bom. Não tenho esperança nenhuma com essa série. Seria melhor se não existisse, mas pode ser um pouco cedo pra eu estar falando isso. Muita gente pode acreditar, sei lá, que eu tô falando merda, porque eu deveria esperar pra ver, mas eu tô falando com base no que a gente já sabe, no histórico que a gente conhece desse tipo de adaptação. Então, levando isso em consideração, eu não assistiria. Claro que eu tenho que esperar, ver quem são os atores envolvidos, o diretor e tudo mais, um primeiro trailer, talvez, mas eu realmente não vejo futuro nessa série. Sinceramente, pra surgir um negócio merda que vai ser cancelado depois de, sei lá, 5 episódios, não me interessa. Até porque One Piece pra mim é uma coisa que funciona muito bem. Na verdade, eu tenho muito isso de... Eu nem assisto tantos animes, porque eu sempre prefiro o mangá. Acho que o último anime que eu realmente assisti foi o Moku no Hero, o My Hero Academia, que eu até fiz um vídeo aqui, porque eu comecei a assistir o anime, gostei e parti pro mangá. Geralmente, eu fico na... Eu sempre prefiro a obra original. Eu não curto muito anime. O anime de Ataque Distante, por exemplo, o Shingeki no Kyojin, eu assisti alguns episódios no início, mas o meu negócio mesmo é o mangá. Então, se o anime, que é uma adaptação extremamente fiel da obra, já não é uma coisa que me interessa tanto, então eu tenho certeza que uma série de TV live action americana não é uma parada que vai chamar a minha atenção. Então, é um negócio bem pessoal mesmo. Mas é isso. Eu não vou afirmar que vai ser uma merda nem nada, mas eu, sinceramente, não tenho nenhuma fé e nenhum interesse. Interesse zero nessa série. E eu ainda tô meio surpreso que isso tá acontecendo. Mas, enfim, o vídeo de hoje é isso. Se você gosta do canal, você, por favor, curta esse vídeo, se inscreva, porque isso é bem importante pro canal crescer, pra ter mais vídeos. E é isso aí. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu.